A pista do aeroporto Kabul foi invadida, por uma multidão, na noite de estourinho 15 em busca de um voo para deixar o Afeganistão. Depois o Talibã tomaram o poder. Pessoas desesperadas no saguão, áreas de embarque e desembarque na pista de pouso e decolagem, onde há carros blindados do exército tentando resguardar as aeronaves. Eles buscam também em proteção, já que militares norte-americanos e da Grã-Bretanha protegem cidadãos estrangeiros do corpo diplomático de diferentes países refugiados no aeroporto internacional Kabul. Depois zercar Kabul, capital do Afeganistão, na manhã deste domingo 15 e oferecer garantias aos moradores da cidade que desejaram assumir o controle da cidade pacificamente. O grupo islâmico, Talibã, enviou representantes ao Palácio Presidencial para negociar a transição em poder. A retirada das tropas dos Estados Unidos depois de quase duas décadas no Afeganistão abriu caminho para o grupo islâmico enfrentar e derrotar as forças de segurança do país. Muitas cidades importantes caíram com pouca ou nenhuma resistência. O Talibã afirmou garantiria a todos os bancos, empresas e casas de Cambio que estarão seguros e protegidos sob o Talibã e que ninguém tocará ou incomodaria ninguém em Kabul. 5 News, notícias do Brasil e do mundo. Inscreva-se e ajude o canal a bater metas e 210 inscritos.